A Semana Santa ainda está longe, Marcelo, é só em abril. Mas quem não deixa de comer peixe nesse feriado religioso vai ter que ir preparar o bolso. Olha só, uma pesquisa revelou que o preço do pescado subiu mais do que a inflação nos últimos 12 meses. Dona Sônia se assustou com o preço do filé de peixe, 78 reais. Está um pouco pesado esse peixe, pelo preço, né? Eu acho que daqui a tendência é aumentar mais. Nos últimos 12 meses, o quilo dessa espécie de pescado, o filhote, teve aumento de mais de 15% nos pontos de venda do Pará, principalmente supermercados. Outros tipos muito procurados também se destacaram na escalada de aumentos. A dourada está quase 6% mais cara. Dá para encher o carrinho? Não, hoje e agora, no momento, não. Preços altos mesmo com o Pará em primeiro lugar nacional na produção de peixe. A falta de uma política de armazenamento do pescado, no caso do Estado, leva a que ou você consome, ou ele apodrece, ou você exporta. E hoje, uma parte considerável do pescado nosso é exportado. Em volume de exportação, o Pará é o segundo Estado do Brasil, atrás do Ceará. A preocupação aumenta agora com a proximidade da Semana Santa, quando o pescado se torna o prato principal de quem evita a carne vermelha. Com a procura ainda maior, os preços devem subir mais ainda. A dica é pesquisar. Parte para o mais barato. Ou procurar locais, como a Feira do Ver o Peso, em Belém. Aqui, os vendedores compram direto dos pescadores. Vai aumentar só um pouquinho, não vai aumentar muito. Na dúvida, o dono de restaurante já começou a estocar. O peixe, normal, se for Semana Santa, eu compro a 8, a 10, no máximo 12 reais o quilo. Na Semana Santa, ele já dispara, ele vai para 25, 30 reais o quilo do peixe. Este carioca diz que se aqui está caro, em outros estados, mais ainda. Garantiu 3,5 kg de pescado, mais barato para a Páscoa. Eu já estou levando para o Rio de Janeiro, o filhote, nós gostamos muito. E estou levando também o camarão descascado, para não dar trabalho.